Sem teu amor Na contramão Pra desse jeito te encontrar E falar da minha paixão Amor por você Eu tenho há mais de dez anos Você nunca me deu uma chance Você está em todos os meus planos Você não sai de mim Faz parte do meu corpo Mas eu não consigo te tocar Isso está me deixando louco Você não sai de mim Mora no meu coração Toda noite nos meus sonhos A gente faz amor até no chão Você não sai de mim Faz parte do meu corpo Mas eu não consigo te tocar Isso está me deixando louco Você não sai de mim Mora no meu coração Toda noite nos meus sonhos A gente faz amor até no chão Só não sai de mim É verdade E jejum